E você quer ter uma conta de Xbox One? Equipe Fiberica Moda Eles o pacote coloca dinheiro na conta De luxo, easy de 3 milhões Máscara crampo, todas as filhas descompradas E se você falar que veio Pro canal Marcao Gamer Você vai ter um desconto imperdível com eles Beleza? Caraca são top, super de confiança Rapaziada, zica demais os caras, top E você do PS4 Quer o passo a conta? Ou quer Comprar uma conta? Com trás Do save wizard, carro de DM Ou coleção do complexo da boate Top rapaziada, LK Contas Mod Faz um super de confiança, rapaziada Então chama eles lá, confiança total Tamo junto LK Fala rapazes do Youtube, beleza? Estamos com o nosso vídeo do canal GTA Online, galera, no vídeo de hoje Vou estar mostrando pra vocês Um método De como está pegando O óculos neon, laranja Raro, totalmente Solo, rapaziada Muito fácil de fazer, rápido Ido totalmente na sessão Qualquer pessoa pode fazer, fechou? Elen, estou noção de convite Sozinho, beleza? Com o pessoal, né? E o que você vai precisar ter Pra conseguir fazer o glitch? Glitch não, não é o glitch, né? É tipo o presente da Rockstar A gente vai precisar ter, galera Só o Kosatka O submarino russo, beleza? Só ele, a gente vai precisar ter Só o submarino só, beleza? E aqui no submarino, galera A gente vai ter que ter, talvez É... Qualquer preliminar Se você comprou o Kosatka agora E não fez a primeira missão Faz a primeira missão Volta aqui E faz Começa o preliminar Beleza? Qualquer preliminar Fechou? Qualquer uma dá certo Beleza? Bem, eu já fiz tudo Eu já fiz a Preliminação Então eu estou de boa, galera Preliminar Eu recomendo vocês fazer A preliminar do Arsenal Que é a mais fácil, rapaziada É fácil de fazer Fácil e rápido Mas se você quiser fazer outra Pode fazer qualquer uma Beleza? Aqui eu escolho qualquer coisa Qualquer arma Só para fazer o glitch mesmo Só para fazer a A missão Fechou? É... Lembrando Se você não fez a primeira missão Do Kosatka Faça a primeira missão Conclui ela certinho Volta aqui E faz a preliminar Beleza? Que você vai ganhar de boa Aqui ó É... Vá até o Quedido de Mário Wetter A minha missão É essa aqui Mas o de vocês Pode ser Que venha outra preliminar Mas não tem problema Galera Qualquer preliminar dá certo Fechou? Qualquer preliminar dá certo Beleza? Tem essa de Preliminar ruim não Qualquer uma dá certo Fechou? Vamos lá então galera Na hora que... Aqui ó Vamos seguir esse Valkyrie que é agora Galerinha Agora que é chata Essa missãozinha que eu peguei É chata para fazer Mas não dá para fazer Galera é de boa de fazer Essa é chata só Mas beleza Vamos que vamos Siga o Valkyrie É isso galera Chegando aqui ó A gente vai ter que eliminar os agentes Da Mário Wetter Galera Lembrando Esse vídeo aqui Esse método de pegar o óculos leão Laranja Não sei se foi ele que descobriu Mas não sei se descobriu o que ele fez Eu vi no canal Do Gliteiros Força BR Beleza? Eu vi no canal dele Então é o vídeo do Gliteiros Excelente vídeo Eu vi no canal dele Tá galera? Vídeo topzera Achei legal Vou mostrar para vocês também Muitas pessoas não sabem né galerinha Vou mostrar para vocês Como todo mundo pegar né O óculos raro Topzera O óculos Eu curti demais Esse óculos aqui também Beleza? Galerinha Aqui vamos eliminar todo mundo aqui ó Deu uma acelerada aqui galera Porque essa parte fica chata Mostrando matar os outros Não é legal não Não é bacaninha não É ruim demais Beleza? Tem mais só mais um aqui galera Vamos matar o ser humano aqui também ó Opa Ô fial Já foi Entra no Avenger Vamos entrar no Avenger Essa missão aqui rapaziada Se cair outra missão para vocês Pode ficar tranquilo que tamo Bem da sorte Não precisa ser exatamente essa missão Pode ser qualquer outro Menor do que o Sático Beleza? Qualquer uma Aqui também deu esse carinho aqui ó Opa Já foi Quase que eu vou junto também Morreu Pronto galera Já foi o último Já foi o último também Beleza galera O que a gente vai fazer agora? Aqui ó Localize as armas Pronto Já localizamos Pegamos tranquilo Agora a gente vai O que a gente vai fazer? Vamos esperar para ver Que é cancinha rapaziada E aí galera saia do Avenger Vamos sair aqui ó Vamos lá E aí beleza Vamos parar os paraquedas Eu também vou dar uma aceleradinha aqui rapaziada Porque ela vai posar no Sática E eu pusei errado Para variar O Sática está lá no fim do mundo Ainda nada não Vamos chamar aqui o Buzzard Vamos que vamos Tem um quilo para variar o morrinho também né Ah beleza Ah beleza Vamos acelerar aqui também galera Eu vou pôr e morro Aí eu vou tudo comer de novo Aí eu não estou afim não cara Não estou afim né Agora a gente vai entrar no Sática Beleza Para a gente entregar as armas E encerrar a missão Para a gente estar ganhando nossos óculos neon Óculos lindo demais Óculos raro Top demais Vamos ver aqui ó Certinha para a direita Que estamos entrando Tranquilo e calmo Show de bola Vamos que vamos Tranquilão Olha ó Preliminar do gol concluída Entregou as armas Beleza galera Pronto Você já vai estar ganhando Seu óculos neon Beleza Vamos lá ver Vai aparecer ali ó Vamos esperar Ver se ganhou mesmo Olha ó Roupa desbloqueada laranja Rapaziada Mas não é uma roupa Você vai ver que é um óculos neon Laranja Óculos lindo demais Vem aqui ó Estilo, acessórios Óculos É rapaziada Laranja Olha que óculos top rapaziada Eu curti demais Esses óculos nesse trad Ficou muito top Galerinha Eu vou ver se eu consigo Trazer esse trad Como muitas pessoas Pediu pra mim também Eu vou estar gravando O vídeo De como fazer esse trad Mod laranja Beleza Então se você curtir o vídeo Aproveita o botão de like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Obrigado por assistir